Nos braços de uma morena quase eu borro um belo dia Eita, me lembro meu cenário de amor Lope, alma, aceso, guarda-roupas com a cara Vestido e amassado de vaso e um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede me chamando a balançar No cantinho da cama, um rádio, álbum e um volume Cheiro de amor e de perfume vem rolar Numa esteira, o meu sapato pisou num sapato dela Em cima da cadeira, aquela linda, bela cela Ao lado do meu velho, a voz de caçador Que tentação E a morena me beijando, feita velha E a lua malandrinha pela brechinha da terra Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisou num sapato dela Em cima da cadeira, aquela linda, bela cela Ao lado do meu velho, a voz de caçador Que tentação Minha morena me beijando, feita velha E a lua malandrinha pela brechinha da terra Fotografando o meu cenário de amor E me passam, João Menino Na parede, uma parede e uma rede me chamando a balança O campeão da cama, o rádio, álbum e o volume Cheiro de amor e de perfume vem rolar Numa esteira, o meu sapato pisou num sapato dela Em cima da cadeira, aquela linda, bela cela Ao lado do meu velho, a voz de caçador Que tentação Minha morena me beijando, feita velha E a lua malandrinha pela brechinha da terra Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisou num sapato dela Em cima da cadeira, aquela linda, bela cela Ao lado do meu velho, a voz de caçador Que tentação Minha morena me beijando, feita velha Pela lua malandrinha pela brechinha da terra Fotografando o meu cenário de amor Oh, family Que o lemos ao vivo Oh, family Oh, family Que o lemos ao vivo Beleza Vem cantar, vem Tem uma carta pra lembrar Tem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você me notisse assim Me deixando a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Vou ouvir Que o lemos ao vivo E o telefone de contato já sabe É o 739-8149-9428 Eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar Foram sonhos tão bonitos Eu sonhei a teu colo Eu apertava o teu corpo Sem cansar Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Opa, menino Opa, menino Olha o fogo, olha o fogaré É o que manda as mãos da palha do meu chapéu Eu disse, olha o fogo, olha o fogaré É o que manda as mãos da palha do meu chapéu Menina, olha o fogo, olha o fogaré É o que manda as mãos da palha do meu chapéu Cadê que tinha que não ver se é céu? Vai de capim na boca, três mãos olhando o céu E de mansinho, a santão dele pegou Tocando menino E de mansinho, a santão dele pegou Tocando menino Do São João do Caneirinho, meu amor Menina, olha o fogo, olha o fogaré É o que manda as mãos da palha do meu chapéu Menina, olha o fogo, olha o fogaré É o que manda as mãos da palha do meu chapéu Cadê que tinha que não ver se é céu? Vai de capim na boca, três mãos olhando o céu E de mansinho, a santão dele pegou Tocando menino, o que manda as mãos da palha do meu chapéu Menina, olha o fogo, olha o fogaré Quem manda as mãos da palha do meu chapéu Olha o fogo, olha o fogaré Quem manda as mãos da palha do meu chapéu Cadê que tinha que não ver se é céu? Vai de capim na boca, três mãos olhando o céu E de mansinho, a santão dele pegou Tocando menino E de mansinho, a santão dele pegou Tocando menino No São João do Cadeirinho do meu amor Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Pra ir a comadil Veio os velhos de atirar em granadeira E a moçada no terreiro Pega fogo sempre o seu Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Pra ir a comadil Veio os velhos de atirar em granadeira E a moçada no terreiro Pega fogo sempre o seu E as meninas da brincadeira Com amor e café Sempre na mesa Eu moro em dia Fazendo com alegria Quando eu chego outro dia Tem buchada com certeza Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Pra ir a comadil Veio os velhos de atirar em granadeira E a moçada no terreiro Pega fogo sempre o seu Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Pra ir a comadil Veio os velhos de atirar em granadeira E a moçada no terreiro Pega fogo sempre o seu E a menina da brincadeira Com amor e café Sempre na mesa E a moreninha fazendo com alegria Quando eu chego outro dia Tem buchada com certeza Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Faria comadil Veio os velhos de atirar em granadeira E a moçada no terreiro Pega fogo sempre o seu Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Faria comadil Veio os velhos de atirar em granadeira E a moçada no terreiro Pega fogo sempre o seu E a menina da brincadeira É como amor e café Sempre na mesa E a moreninha fazendo com alegria Quando eu chego outro dia Tem buchada com certeza Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Faria comadil Veio os velhos de atirar em granadeira E a moçada no terreiro Pega fogo sempre o seu Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Faria comadil Veio os velhos de atirar em granadeira E a moçada no terreiro Pega fogo sempre o seu E a menina da brincadeira É como amor e café Sempre na mesa E a moreninha fazendo com alegria Quando eu chego outro dia Tem buchada com certeza Oi! Liga em Barçã João Me diz que eu lembro Telefone de contato é o 739 8149 91428 Telefone de contato é o 739 Viva em Barçã João Que eu lembro Coisa linda Quando estrelas brilhar na cabeleira E o galope acordar na peramba Eu tive a canção da goiabeira Brisa lua no mato pra cheirar O cometa daqui da Rafaia Na hora cor e da causa de um pavão Comentado, aquareza, bomba Batida, querido, meu coração Tem a fé no azul que tá no freio O azul é a cor da alegria O cavalo mantém-me sem ele Um galope de olheira Um galope de olheira Pra Bahia O tem a fé no azul que tá no freio O azul é a cor da alegria O cavalo mantém-me sem ele Um galope de olheira Pra Bahia E piva São João Eita Aí tá bom demais Quando estrelas brilhar na cabeleira E o galope acordar na peramba Eu tive a canção da goiabeira Brisa lua no mato pra cheirar O cometa daqui da Rafaia Na cor e da causa de um pavão Comentado, cor e da cena Brisa lua no mato pra cheirar Pra ferir meu coração Tem a fé no azul que tá no freio O azul é a cor da alegria O cavalo mantém-me sem ele Um galope de olheira Pra Bahia Coisa linda Codirinha Guardilha Maravilhosa Tem a fé no azul que tá no freio O azul é a cor da alegria Um cavalo mantendo sem eleito Um galope de olhida pra Bahia O teu pé é o vaso que tá do fogo O vaso é a cor da alegria Um cavalo mantendo sem eleito Um galope de olhida pra Bahia E o telefone de contato É o 739-8149-428 Que ele show! Que o Emos! Viva São João! Que o Emos ao vivo! Eita coisa boa, menino! A fogueira tá queimando Em homenagem ao São João O porró já começou Vamos gente, rapaté nesse salão A fogueira tá queimando em homenagem ao São João O porró já começou O porró já começou Vamos gente, rapaté nesse salão A fogueira tá queimando em homenagem ao São João O porró já começou Vamos gente, rapaté nesse salão A fogueira tá queimando em homenagem ao São João O porró já começou O porró já começou O porró já começou Vamos gente, rapaté nesse salão A fogueira tá queimando em homenagem ao São João O porró já começou Vamos gente, rapaté nesse salão A fogueira tá queimando em homenagem ao São João O porró já começou Vamos gente, rapaté nesse salão A fogueira tá queimando em homenagem ao São João O porró já começou O porró já começou Vamos gente, rapaté nesse salão A fogueira tá queimando em homenagem ao São João O porró já começou Vamos gente, rapaté nesse salão A fogueira tá queimando em homenagem ao São João Me debuçado no manto e treinado no céu Eu vi o povo cantando embolado Como na xinga de um carrossel O sonho eu vi a zanfone e a tabumba Batendo o tomfone, parecendo o coração Do tigli, do tri, a capoeira Sai do chão, mas o seu corpo vai inventar meu coração E nesse balo a sonho do arrasta-pés Até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser Uê, uê, pra o meu amor encontrar E quando beijei teu rosto A lua veio usar de mirar É que era São João OU, uê, uê, uê Nós tinha como seendar OU, uê, uê, uê Tô chamada fogueira Todos os sonhos vão rolar Vivivivivacão No São Francisco, o rio do São Francisco vai bater no meio do mar O rio do São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe, ao contrário do rio Matava contra as águas, nesse desafio Eu ia direitinho pro riacho do navio Eu ia direitinho pro riacho do navio Rever o meu ganchinho, fazer minhas caçadas Vem as pega de boi, manda na vaquejada Dove o som do chucar e acordar as passaradas Aiá, 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 aiá Sem rádio, sem notícia da terra civilizada Seu amor não vai se embora, não vai se embora Eu fique mais um bocadinho Se você for seu nego, chora Seu nego chora, eu fique mais saudiquinho Mas quando eu entro no afaz Eu não quero sair maçã Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão O candeeiro se apagou O safoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O candeeiro se apagou O safoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou Aô, pra mim Segura Olha a cobra, olha a cobra, mulher Olha a quadrilha Ô, que lemos E o telefone do contato já sabe É o 739-8149-9428 Carrechou Opa E viva São João Que o lemos O lume da fogueira numa noite de forró Fecham o chão me forró Se eu não for estrela no azul do arredor Paixão Acesa como a luz do sol O lume da fogueira numa noite de forró Fecham o chão me forró Se eu não for estrela no azul do arredor Paixão Acesa como a luz do sol Tilinguele Toca a triângua a noite inteira Amor Que fica no meu coração Tilinguele Guarda a saudade da erradeira Calor Que vai no céu em um balão Voar meu balão Da solidão Desse luar Hoje é o São João E a alegria é ver você cantar Ô, ô, ô Chega meu povo Que o forró já começou Ô, ô, ô Chega meu povo Que o forró já começou Ô, ô, ô Chega meu povo Que o forró já começou Ô, ô, ô Chega meu povo Que o forró já começou Opa E viva São João Meu povo O lume da fogueira numa noite de forró Pé e chão Do chão e pó Se eu não for estrela No azul do arredom Paixão Acesa como a luz do sol O momento é fogueira numa noite de forró Pé e chão Do chão e pó Se eu não for estrela No azul do arredom Paixão Acesa como a luz do sol Tilinguele Toca a triângua a noite inteira Amor Que fica no meu coração Tilinguele Toca a saudade da erradeira Paixão Que vai do céu E o balão Vou bater o balão Na solidão Desse voar Hoje é o São João Minha alegria É ver você cantar Ô, ô, ô Chega meu povo Que o forró já começou Ô, ô, ô Chega meu povo Que o forró já começou Ô, ô, ô Chega meu povo Que o forró já começou Ô, ô, ô Ô, ô, ô Chega meu povo Que o forró já começou E o telefone do contato É o 739-8149-9428 É o show Que o lê Viva São João Que o lê Segura, menino Olha pro céu Olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão de cor Como no céu vai subindo Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava a se festa Porque era noite de São João Viva São João Avia, balão de um ar Jotibaião, Gonçalão Que no terreiro O seu olhar Que recidiu meu coração Que no terreiro O seu olhar Que recidiu meu coração Olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão de cor Que lá no céu vai subindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão de cor Que lá no céu vai subindo Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava a se festa Porque era noite de São João Avia, balão de um ar Jotibaião, Gonçalão E no terreiro O seu olhar Que recidiu meu coração E no terreiro O seu olhar Que recidiu meu coração Viva São João, meu amor Que recidiu meu coração Que recidiu meu coração Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava a se festa Porque era noite igual a esta Porque era noite de São João Avia, balão de um ar E no terreiro Que recidiu meu coração E no terreiro Que recidiu meu coração Olha pro céu Olha pro céu meu amor Que recidiu meu coração 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 Olha pro céu Olha pro céu Que recidiu meu coração Do martelo na poeira Do martelo na poeira E quem melhor Que me extravado na madeira Eu sou a arte Criou muito mais de fé Eu me criei Matando fome Com tareco e mariola Fazendo veste Regilhado na viola Por entre os becos Do meu velho vassoura Eu não preciso de você O mundo é grande E o destino se espera Não é você Não é você Que vai me dar Na primavera As coisas lindas Que eu sonhei Pro meu verão Eu não preciso de você Já pedi tudo Pra mudar Meu indireço Já revirei A minha vida Pelo abenço Juro por Deus Não encontrei você Mas não Atau da mesa O jogador Conhece o jogo Pela regra Tu sabe Tu que eu já tirei Leite de pedra Só pra te ver Sorrir pra mim Não me chora Você foi longe Me machucando Provocou a minha ira É que eu nasci Entre um velho E uma cambeira Quem é você Pra derramar Meu mundo usar Eu me criei Ouvindo o toque Do martelo na poeira Ninguém melhor Que me atravado Na madeira Sua arte Criou muito mais de dez Eu me criei Eu me criei Matando fome Com tareco e mariola Fazendo veste Redilhado na viola Curei pro lepo Do meu velho Vá sorar Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim O grande amor Não se acaba assim Feito espumaz ao vento Não é coisa de momento É raiva passageira Maria que dá de passa Feito brincadeira O amor deixa a marca Que não dá pra pagar Eu sei que eu estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber o dia, a hora e o que eu vou fazer Já não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu votava pra mim de pouco De uma coisa que disseram, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor A hora que você chegar De uma coisa que disseram, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor A hora que você chegar Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Feito espumaz ao vento E não é coisa de momento É raiva passageira Maria que dá de passa Feito brincadeira O amor deixa a marca Que não dá pra pagar Eu sei que eu estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber o dia, a hora e o que eu vou fazer Já não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu votava pra mim de pouco De uma coisa que disseram, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar De uma coisa que disseram, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E o telefone do contato é o 739-8149-9428 Cabe show?